O que é? O que é? O que é que a baiana manda aí? O que é que a baiana tem? 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 Tem torço de seda tem Tem frigo de ouro tem Tem corrente de ouro tem Tem frigo de ouro tem Tem corrente de ouro tem Tem saia em tomada tem Santidade enfeitada tem Tem graça com o ninguém O que é que a baiana tem? 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 O que é que a baiana não tem, o que é que a baiana não tem, o que é que a baiana não tem? Tem tos de cena, tem, tem tempo de ouro, tem, tem pano de calça, tem, é, Tem tos de cena, tem, 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 tem Amém. Amém.